E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira unboxing e análise diversas e sem demoras vamos começar aí mais um vídeo pessoal dessa vez uma comprinha que eu realizei no site do Mercado Livre é um kit de tintas aí para minha impressora vou estar mostrando para vocês aí e aí E aí E aí e aqui tec a 250 ml amarela e 250 ml o ciano 250 ml E aí e a preta pessoal 500 ml em que tec vamos ver a validade tá para 18 do 8 de 2021 agora vou estar testando aí vamos ver se a tinta é boa mesmo se a tinta for boa vou colocar aí e compartilhar fazer um link aí com o vendedor a lembrando são todas pigmentadas tá bom pessoal aí pessoal e depois de uma semana de testes aí com a tinta da em que tec que eu comprei no mercado livre já tenho aí minhas conclusões sobre o produto são bastante positivas aqui uma impressão eu acabei de fazer a impressão ficou muito bacana não apresentando falhas não apresentando falhas nível de cores aí está muito bom lembrando aí que foi feito num papel comum A4 aqui foi uma página de testes aí que eu tinha feito antes de colocar a tinta como vocês podem ver aqui ó o ciano e o magenta tava vazio aí aqui foi quando eu troquei tava aparentando uns borrões aí aí eu fiz uma limpeza profunda aí veio pra cá após a limpeza depois tudo correu normal pessoal tá aí uma semana de uso não apresentou nenhum tipo de entupimento nas cabeças de impressão lembrando aí que eu tô usei ela aí pra carregar os cartuchos da canon os pgi 1000 vocês podem ver aí que é um modelo mb2010 novamente mostrando aí o resultado final aí pessoal olha aí muito bom então é isso aí qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês vou deixar o link do vendedor aí na descrição do vídeo um grande abraço a todos e fiquem com Deus estamos juntos aí sempre valeu fui Oi E aí o